A Onda Para fugir de muçulmanos, socialistas e vacinas, alemães, conservadores, migram para o interior do Paraguai. Alex, um mecânico alemão de 29 anos, visitou três vezes o Paraguai até decidir se mudar para Ronyau, município de 15 mil habitantes, fundada por famílias gaúchas em 1900. Há seis meses, emigrou para o país com a mulher e os quatro filhos. A família mora num contêiner enquanto ergue uma casa de alvenaria. A família mora num contêiner enquanto ergue uma casa de alvenaria. Vim por dois motivos. Com a pandemia e a falta de emprego, não queria realizar o sonho de ter minha casa lá. A Alemanha está muito bagunçada e a sociedade está abandonando a moralidade, diz. Alex, não é o único. Muitos alemães estão deixando o país europeu para trás para viver nas colônias unidas. Cidade do interior do Paraguai, que concentra parte dos 300 mil descendentes de jamânicos que se instalaram em solos sul-americanos, disse, desde o século XIX. Não é o assunto que eles gostam de discutir. Se aceitam como mecânico de Ronyau, pedem para se identificar apenas pelo primeiro nome. Muitos teriam entrado no Paraguai a partir das fronteiras secas com a Bolívia e o Brasil. Enquanto o governo registra menos de 10 mil alemães radicados no país, a Embaixada Europeia da capital Assunção considera um número superior a 30 mil. Entre os novos imigrantes e cristãos conservadores como Alex, cujos sobros já moravam em Romneral, perto dali a história ganha mais detalhes do terreno todo alambrado e com uma bandeira própria. Um estado multiterritorial com assentamentos em vários lugares do mundo adotando seus próprios sistemas econômico, educacional, de saúde e de segurança, sem a definição para as UNIJ6. Nações Unidas em Jesus Cristo, em inglês. Segundo o site Global View of the Church, Igreja Evangélica Digital, fundada pelo casal Tom e Ingram Raze, Em 2014, foram três sedes da Alemanha. Eles têm até agora uma vila em Roreal, a outra a ser construída. Nelas, o território dos verdadeiros cristãos é representado por um escudo verde e azul, símbolo da união da terra e do céu, com uma coroa abalera do alto significado Jesus. Por serem criticados pelo isolamento em relação à população paraguaia, a igreja promoveu uma festa chamada Dia da Esperança em setembro e convidou a liderança comunitária em suas igrejas e pôr no discurso as bandeiras das UNIJ6 e do Paraguai foram rasteadas num único poste e do país sul-americano ficou por baixo. Foi o chamado de Deus para criarmos vilas do Paraguai para nos refugiar desse mundo socialista. Engadisse com uma pregação digital. A igreja era um nicho de influenciadores cristãos, mas a pandemia deu uma guinada nos temas teológicos para os políticos. Para eles, a Covid-19 é a marca da besta. A pandemia e a guerra da Ucrânia são prenúncios do apocalipse e as Nações Unidas e a União Europeia representam o sistema da Babilônia. As autoridades paraguáias parecem mais interessadas na entrada de recursos e na geração de emprego desse fluxo migratório do que nas ideias extremistas que de parte desses imigrantes, que se referem, por exemplo, a uma ditadura do coronavírus. Muitos chegaram em 2020 quando ainda não havia vacina para a Covid-19. Na imprensa alemã, noticiou-se que quando o Paraguai passou a exigir comprovante de imunização em 2021, houve compra de certificado na Alemanha para burlar o controle. Enquanto o TAB esteve no Paraguai, Tom e Inga estavam nos Estados Unidos tratando de criar uma sede da igreja por lá. O pedido de entrevista acabou respondido por Jonathan Walter, um dos responsáveis pela Vila Esperança, que ao bergar parte dos seguidores da religião, não estamos interessados. Esperamos que entenda. Entre as ruínas da missão jejuíta de Trinidade, o turista alemão Thomas passeia com sua mulher e a quarta viagem deles ao Paraguai. Aqui te deixam em paz. Já na Alemanha, o Estado entra em cada canto de sua casa. Você não pode podar uma árvore que eles multam. Quero ensinar como aquecer minha casa. Tem QR Code para tudo. É o controle total. E a única opção é piorar. Quem se vê que o aposentado de 56 anos, pai de três filhos maiores que considera emigrar, também é atraído por baixos impostos para o país sul-americano. Lá na Alemanha, o governo tira nosso dinheiro em impostos e distribui para quem não trabalha. Trinidade, vizinha às colônias unidas, não poderia ser mais emblemática. As missões da América foram um projeto do Vaticano para criar uma sociedade sem maldade e vícios, chegando a proibir teu consumo de abramate sagrada para os guaranis. Os escobros avermelhados na vegetação são o único vestido da primeira utopia cristã que evangelizou os indígenas, foi combatido por caçadores de escravos e acabou banida pelas metrópoles europeias no final do século XVIII. Mas o Paraguai continuou sendo o palco de quimeras. No século XIX, o país se imaginou numa polêmica industrial sem saída do Almar. Entrou em uma guerra contra três nações vizinhas e acabou de zemada. O vazio populacional atraiu novas idealizações, dessa vez, porém, com sotaque teutônico. Explicitamente, ou nas entrelinhas, muitos recém-chegados explicam que deixaram para trás um país dividido, pouco cristão e muito misturado, mostrando que a islamofobia é um forte componente desse fenômeno migratório. Assim como agora, alvo do ódio são os muçulmanos que chegaram à Europa com as crises humanitárias da última década, foi o antissemitismo que promoveu, em 1887, a primeira comunidade alemã do coração da América do Sul. Nueva Germania foi criada no seco de inóspito Chaco, do norte do Paraguai, para ser um aceitamento aliado puro. Os fundadores foram Albert Yardy Foster e sua mulher Elizabeth Nietzsche, irmãs mais novas do famoso filósofo das famílias pioneiras, uma das pessoas morreram por doenças tropicais, outra voltaram para a banha e poucos permaneceram. Hoje, só 10% da população do distrito tem ascendência germânica. Com o fracasso econômico do projeto, Foster se suicidou em 1889, ano em que Friedrich Nietzsche sofreu o colapso mental. Quatro anos depois, Elizabeth voltou para a Alemanha para cuidar dos arquivos do irmão. Ela foi responsável pela difusão do pensamento do filósofo, basta bem de sua distorção após sua filiação do nazismo. Tanto é que o próprio Adolf Hitler foi a seu funeral em 1935. Outra onda alemã no século XIX se deu ao sul do Paraguai, onde as terras vermelhas e as chuvas regulares eram mais propícias aos métodos alemães de agricultura. Colonos saídos do sul do Brasil convenceram o governo paraguaio a ceder terras, fundando a cidade de Honerau. Obrigado e bela vista! Essa migração vigou e, na década de 1940, as colônias unidas receberam levas de poloneses, ucranianos, russos, bérbios e franceses fugidos da devastação da Segunda Guerra Mundial. Entre esses novos rostos, se escondiam nazistas auxiliados por Alfredo Stroessner, filho de alemão que governou ditatoriamente o país de 1954 a 1939. Um deles foi Joseph Mengele, médico responsável por experimentos com judeus do campo de concentração de Wardwitz. Ele viveu anos nas proximidades de Rony Arnal, antes de morrer e ser enterrado no Brasil. Diferentemente das levas que povoaram o Brasil, Argentina e Chile, a presença germânica no Paraguai sempre teve forte caráter de isolamento político e ideológico. Exemplo disso são as menonitas, que fundaram várias cidades do Chaco do início do século XX. Com uma população atual de aproximadamente 40 mil pessoas, eles são facilmente distinguíveis. Homens vestem jardineiras, camisa e bonés, mulheres portam vestidos escuros e compridos de chapéu de aba larga. Os menonitas são cristãos protestantes que foram perseguidos principalmente por defender que só adultos poderiam ser batizados e escolher uma fé. Foram se espalhando da Europa para cinco continentes através da liberdade de culto. Construiu a língua de eleto-alemão para o Diet e da garantia de que seus seguidores não seriam arregimentados para exércitos. Os que chegaram ao Paraguai a partir de 1927 tinham saído da Prússia da década de 1760, vivido gerações na Rússia até 1874, quando o Kizá determinou o serviço militar para todos. De lá foram para o Canadá em 1917, quando o país estabeleceu o ensino obrigatório secular e em inglês. Resultado, os menonitas estão há quase um século do Paraguai sem serem importunados pelo Estado. Os migrantes teutônicos atuais não fogem das armas, mas das vacinas. Também buscam se isolar como do Condomínio Paraíso Verde, fundado pelo causal austríaco Silvia Erwin Arnal e em casa. Para o departamento mais pobre do Paraguai, a diferença cambial entre o euro e o guarani faz com que a casa pareça barata aos forasteiros, mesmo com preço infracionado pela alta procura estrangeira. Construído em uma antiga fazenda de gado, o empreendimento tenta atrair europeus, anunciando que o Paraguai tem menos impostos, vacina, burocracia e bolsumanos. Uma meia verdade, já que no país há exigência de vacinação e há comunidade islâmica em Assunção e Ciudad del Este. Alambrado alto e seguranças com armas automáticas visam proteger os 300 colonos do Paraíso Verde. Inicialmente, a expectativa era ter 4 mil. Lá, Silvia e Erwin promoveram a chamada Nova Medicina Geumânica, criado por Reiki Gergert Hamel. Para ser uma alternativa clínica convencional dominada pelos judeus, sem método científico, a prática foi banida na Europa. Os paraguaios estranham o interesse dos estrangeiros por seu país. Alemão é bravo, pega a terra dele e não quer saber dos outros, sintetiza Gabriel Caraí, cacique da comunidade indígena Guavirami, vizinha do Paraíso Verde. Ele conta que nenhum dos imigrantes visita a aldeia em torno de 4 grigos por mês, aproveitam as excursões pelas ruínas jesuíticas para conhecer como vivem os povos originários. Na Escola de Trindade, apesar do ensino alemão, com o enjame de proficência feito por um instituto ligado à Embaixada em Assunção, poucos filhos dos moradores recentes frequentam as turmas. Entre os alunos, cerca de 15% são descendentes de alemão, mas das novas famílias só temos 3 crianças. Conta-lhe Breda Ortega e diretora da Escola Paraíso, instituição fundada pela cobridade germânica de Bela Vista. Em 1925, lá se ensina também espanhol, guarani e inglês. Neto de alemão, Victor Kluge, passe para que os novatos da colônia, colônias unidades se integrem. Eles seriam mais úteis ser misturados. Muitos têm conhecimento que não temos. Até nosso nível de idioma alemão melhoraria, diz o diretor de cultura da prefeitura de Röneranau. Os são sociáveis e já estão colaborando com... Mas muitos não querem nem falar com a gente. Victor aponta para a área próxima das UNIJ6. Com seus censos de sua bandeira, sei que aqui é uma cidade pequena, calma, e com muita gente de origem europeia, mas para mim segue sendo mistério, porque eles vêm justo para Röneranau. Tchau. Obrigado.